Seu Bené de quem é este anelão Seu Bené de quem é este anelão Todo mundo manda usar O carro é que fica feio Que nada vai se lembrar Este anel foi comprado a prestação Eu conheço quem foi seu criador Mas seu dono na festa encheu a cara E não sabe o anel que infelizou Hoje vive chorando e lamentando Tá pagando o anel que não usou Seu Bené de quem é este anelão É de um cabra que tá feio caído no chão Seu Bené de quem é este anelão É de um cabra que tá feio caído no chão Se é de feio não tem dono Todo mundo pode usar O cabra que fica feio Que nada vai se lembrar Se é de feio não tem dono Todo mundo pode usar O cabra que fica feio Que nada vai se lembrar Este anel foi comprado a prestação Eu conheço quem foi seu fiador Mas seu dono na festa encheu a cara E não sabe o anel que infelizou Hoje vive chorando e lamentando Tá pagando o anel que não usou De agora em diante eu não passo nem na porta de botiquim Seu Bené de quem é este anelão É de um cabra que tá feio caído no chão Seu Bené de quem é este anelão É de um cabra que tá feio caído no chão Se é de feio não tem dono Todo mundo pode usar O cabra que fica feio Que nada vai se lembrar Se é de feio não tem dono Todo mundo pode usar O cabra que fica feio Que nada vai se lembrar Atenção, moçada da caninha Abra um olho, hein? Coelho Neto, cuidado, nego velho O cabra que tá feio caído no chão É de feio não tem dono Seu Bené de quem é este anelão